Olha, uma família perdeu mais de 23 mil reais após caírem em um golpe. A conta foi invadida, né, e essa conta é de uma idosa de 84 anos. As filhas falaram com o Tiago Valentim sobre esse caso e, claro, sabe como eu sei? Porque eu tava lá. Encontramos a dona Neuri, que foi vítima de um golpe. Ela procurou a polícia pra registrar um boletim de ocorrência e agora vai contar mais detalhes desse golpe que ela acabou caindo e, claro, dar essa orientação pra evitar que as pessoas de casa caiam nesse golpe. Dona Neuri, inclusive o valor que a senhora apertei é um valor muito alto, mais de 23 mil reais. E como que os golpistas agiram pra conseguir tirar esse dinheiro da senhora? É muito bem feito. Você nunca imagina que vai cair, né? Mas, de repente, você cai. A dona Neuri, inclusive, muito nervosa com essa situação. Eles ligaram na casa da senhora, é isso? Quem atendeu o telefone? A minha irmã, a minha irmã atendeu e falou assim, que o cartão dela tinha sido cronado, né? E precisava cancelar. Aí a minha irmã pegou e falou assim, vou passar pra minha outra irmã que ela entende melhor. E passou pra mim o telefone. Aí, ela era uma mulher e ela falou assim, que o cartão tava sendo cronado, que precisava cancelar esse cartão e que eu tinha que ligar na caixa pra cancelar. E que era pra mim pegar o número do telefone no cartão da caixa. E o que que eu fiz? Eu liguei na caixa pra ver. Você tá ciente que tá falando na caixa? Mas não é, é o bandido que tá falando com vocês, você não sabe. A senhora ligou naquele número que tá atrás do cartão, ela se passou pro funcionário da caixa, porém ela prendeu a linha, a senhora usou o mesmo telefone pra ligar. Isso, o mesmo telefone. Aí, ele pegou e falou assim, aí eu fui falando com o funcionário da caixa, suposto funcionário, que não era, né? Que era pra mim tá fazendo passo a passo, que ele ia me ensinar como fazer passo a passo, pra cancelar esse cartão. Aí, ele falou assim pra mim, você pega esse cartão, corta ele no meio, né? E eu vou te dar, te ditar uma carta pra você escrever em punho, pra tá mandando pra caixa, que vai cancelar o cartão. Aí, foi me ditando. Eu, que era o nome da minha mãe, né? Eu não autorizo a pessoa a usar o cartão, porque eu tô doente, a minha mãe é acamada. E aí, nesse meio tempo, ele pediu todos os dados, pediu senha, como que foi? Uai, eu não lembro, que eu já tinha, tava com a cabeça ruim, e diz a minha irmã que eu falei a senha do cartão. Aí, ele foi falando assim, ó, só que esse cartão vai ser cortado, amanhã, não, nos três últimos dias, vai chegar o cartão novo pra sua mãe, e você põe outra senha, essa senha não pode ser posta mais. E aí, eles chegaram a buscar o cartão na casa da senhora? Buscar a carta que eu escrevi em mãos, né? Que não autorizava, que a polícia civil ia investigar o caso. É muito bem feito. E aí, chegou um motoqueiro lá, a senhora entregou o cartão, como foi? O rapaz... De pé, parecia até você, assim. Entendi. Sabe? Aí, ele chegou e foi falando assim, ele fala uma senha pra você, né? Que o rapaz falou assim, vai falar uma senha, tá pegando, você não pode entregar pra outra pessoa, e você entrega pra ele, ele é do banco, ele vai trazer pra mim. Passou muita confiança na hora, a senhora entregou, e depois, quando a senhora descobriu que tinha... E mandei. Aí, minha outra irmã foi falando assim, gente, tá errado. Isso tá errado, não tá certo. E meu irmão tava lá, tava meu irmão, minha irmã, minha mãe, e eu. E quando a senhora descobriu que era um golpe? A minha outra irmã, à noite, a Jânia dormiu, preocupada, e falou com a minha outra irmã, que era pra ela, tá vendo no banco, o que que tava acontecendo, se tava tudo certinho. Aí, foi ver, já tinha levado 24 mil. E a senhora chegou aí no banco, então? Eu fui, levei minha mãe, porque minha mãe, ela não assina, ela é carimbada com o dedo. Então... Quantos anos ela tem? Ela tem 84 anos. Então, eu acho que o banco tá errado, porque eles não podiam liberar 10 mil reais, depois das 5 horas da tarde. E na sexta-feira, antes do almoço, mais 14 mil. Entendeu? Porque quando a gente vai tirar um dinheiro, ou passar um cartão, eles bloqueiam o cartão. E pelo que o banco falou, foi na boca do caixa ali, que a pessoa tirou em dinheiro, ou não? Não foi. Foi transferência. Foi transferência na maquininha Elo também. Foi passada na maquininha. Mas tirou no banco também, pela que a Escrivani falou, né? E agora a senhora veio fazer o boletim de ocorrência e vai tentar voltar ao banco? Tentar. Vou passar tudo pra mão de advogado, pra ver o que que tá fazendo. O que que pode ser feito. Olha, um golpe muito bem aplicado, que está ficando muito comum, mas nem todo mundo conhece. Então fica mais uma vez a dica. Nós gravamos aí sempre com esses golpes pra mostrar pra você como eles funcionam, qual que é a dinâmica pra você não se tornar a próxima vítima. Tá aí. Mais uma vez, a família perdeu 23 mil reais, né? O que que foi, Renato Modesto? Falou que parecia com o Valentim na hora lá, né? É, então o golpista era bonito, hein? O golpista era se parecia aí. É, rapaz do céu. Fica. Tem que tomar cuidado. O cara vem todo, né? Todo, às vezes, engomadinho, não sei o quê, né? Pra falar, conversa bem, pra enganar. E aí, né? E aí as pessoas acabam caindo nesse golpista. Toma todo cuidado.